Você já cruzou com alguém contando uma história e ficou pensando, e eu preciso de provas, ou, isso não pode ser verdade? Certas situações podem ser tão bizarras que é difícil acreditar nelas, a menos que você as veja com seus próprios olhos. Bem, algumas pessoas tiveram a sorte de capturar algumas filmagens loucas em suas câmeras de painel, desde árvores caindo até estradas assustadoras bloqueadas. Aqui estão as 10 coisas mais estranhas registradas pelas 10 chicãos. Prepare-se para ficar boquiaberto. No décimo lugar, um carro em movimento é atingido por um raio. Às vezes, é verdadeiramente emocionante testemunhar um relâmpago à distância. Você pode perceber quando ele atinge um campo ou simplesmente ilumina o céu. No entanto, você não espera vê-lo atingindo um carro em movimento. Imagine um veículo equipado com uma câmera de painel, viajando por uma estrada movimentada em condições terríveis de tempestade, com um carro à frente, bem na sua linha de visão, enquanto aguarda para fazer uma curva em um cruzamento. A câmera captura imagens impressionantes de relâmpagos atingindo o carro três vezes em rápida sucessão, parecendo tiros. O primeiro pensamento que vem à mente é que as pessoas dentro do veículo devem estar gravemente feridas. No entanto, felizmente, esse não é o caso. Todos os ocupantes do veículo estavam perfeitamente bem. Agora, você pode pensar que é comum um raio atingir veículos porque eles são feitos de metal, mas na realidade, o metal não atrai relâmpagos. Sim, é um mito comum. Os fatores mais determinantes para onde um raio atingirá são isolamento, altura e formato pontiagudo. O metal do carro não faz diferença na escolha do local de pouso do raio, mas fornece um caminho para o relâmpago seguir. Pense nisso, os raios atingem montanhas o tempo todo, mas elas são feitas de pedra. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Clique no botão de inscrição e garanta sua dose diária de pura diversão. Em nono lugar, encontro com uma figura misteriosa na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, independentemente de você acreditar em bruxas ou não, deparar-se com algo que se assemelha a uma bruxa no meio da noite, do nada, certamente deixaria qualquer pessoa intrigada. Um vídeo recentemente enviado ao YouTube com a legenda Bruxa Real flagrada na Arábia Saudita mostra uma cena perturbadora em uma área desértica. Um veículo se aproxima de uma figura curvada, com o rosto oculto e vestida de branco, lembrando um pouco o filme de terror O Chamado. Percebendo que a situação está longe de ser normal, o veículo recua, mas a figura continua se aproximando. O motorista entra em pânico e começa a gritar de terror. Compreensivelmente, seria assustador ser abordado do nada por alguém ou algo desconhecido. Não há evidências concretas de que a figura seja realmente uma bruxa, mas essa possibilidade sempre existe, considerando que histórias sobre bruxas circulam há milhares de anos. No entanto, se não for uma bruxa, o que poderia ser? Seria uma pessoa ferida ou perturbada? Provavelmente, nunca saberemos, pois o vídeo corta rapidamente, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Em oitavo lugar, carro voa e atinge consultório odontológico. Para muitas pessoas, ir ao dentista já é uma experiência traumática. O medo de agulhas afiadas na gengiva ou de fazer obturações ocasionalmente pode ser assustador. Além disso, há a preocupação com os custos elevados. No entanto, imagine lidar com a insônia causada por um carro acabando dentro da sala de tratamento. Um vídeo capturado pela câmera de painel registrou o momento em que um veículo voou e atingiu o segundo andar de um consultório odontológico. O carro estava em alta velocidade quando atingiu uma mediana elevada, que o lançou pelo ar e direto para o consultório na Califórnia. Felizmente, tanto o motorista quanto o passageiro sofreram apenas ferimentos leves. Posteriormente, o motorista admitiu ter usado narcóticos. Quando a polícia de Santa Ana chegou ao local, depararam-se com uma cena chocante, um sedã branco parcialmente embutido no segundo andar do prédio. A remoção do veículo e das pessoas envolvidas provavelmente seria bastante complicada. A pessoa que capturou a filmagem também teve muita sorte, já que o veículo quase o atingiu. Se há algo positivo nessa situação, é que alguns pacientes podem ter tido seus compromissos odontológicos cancelados naquele dia. Em sétimo lugar, a fuga em família durante uma tempestade. Sempre que uma tempestade se aproxima de sua cidade ou vila, geralmente é recomendado se abrigar em casa, se possível. As tempestades podem ser devastadoras e ninguém quer ser pego nelas, se puder evitá-las. No entanto, Brooke Porter não estava ciente da tempestade do racho com ventos de até 60 quilômetros por hora que se aproximava de Grimes, Iowa. Ela estava a caminho de buscar algo que havia comprado no Facebook Marketplace, com seus cinco filhos. Foi somente quando ela chegou a um cruzamento importante que viu as nuvens de tempestade se formando e percebeu que poderia estar em apuros. Embora ela tenha mantido a calma, é evidente que a adrenalina estava correndo em suas veias. Ela passou por um sinal vermelho e confiou em um de seus filhos no banco da frente para guiá-los a um local seguro para estacionar. Surpreendentemente, a maioria das crianças, incluindo o racho, permaneceram calmas, e eles conseguiram encontrar um estacionamento onde puderam se abrigar em uma loja enquanto a tempestade passava. Certamente, a situação foi aterrorizante, mas eles tiveram apenas alguns arranhões, um animal de pelúcia perdido e alguns vidros quebrados. No sexto lugar, queda de árvores. Não é maravilhoso fazer um passeio panorâmico, dirigindo por um vale fluvial, com árvores fornecendo proteção e beleza em ambos os lados da estrada? Bem, na próxima vez que você fizer essa viagem, não poderá deixar de pensar na possibilidade de árvores caindo e esmagando seu veículo. Um homem com uma câmera de painel estava dirigindo por uma pequena estrada rural no centro de Vitória, Austrália, em um dia de ventos fortes. Ele não estava sozinho, pois havia muitos outros veículos na estrada, percorrendo o sinuoso vale do Rio Ates. Tudo parecia bem até que o homem com a câmera de painel quase foi atingido por uma árvore caída. No entanto, isso não foi o fim. A tempestade de vento fez com que árvores começassem a cair por toda a estrada, bloqueando completamente o tráfego. Curiosamente, os veículos em ambas as direções conseguiram evitar serem esmagados por essas árvores, mas não havia como seguir adiante, já que estavam presos entre várias árvores grandes na ponte do rio Ates. No quinto lugar, cenário apocalíptico de incêndio na Califórnia. Tem sido um período desafiador para os incêndios florestais, e quase parece inevitável que algo devastador ocorrerá assim que as temperaturas aumentam. No entanto, ao assistir pequenos trechos do fogo na tela, é difícil realmente imaginar como é estar no local. Mas, depois de ver as filmagens capturadas por motoristas que dirigiam através do incêndio nesse, na cidade de Napa, Califórnia, é possível obter pelo menos um pouco de compreensão sobre quão massivo e aterrorizante foi o fogo. Os motoristas mal conseguiam enxergar enquanto navegavam pela estrada, com os incêndios ardendo ferozmente em ambos os lados. As vistas à frente eram obstruídas pela espessa fumaça, e faíscas dançavam na estrada, ameaçando queimar os pneus dos veículos. Foi uma cena que dificilmente poderia ser imaginada ou experimentada, mas foi capturada nas câmeras de painel de muitas pessoas que se encontraram nessas situações extremas. O incêndio em Inêssei começou em agosto de 2020 e queimou mais de 300 mil hectares em quatro cidades. Afetou também cerca de 165 mil hectares na cidade de Napa, representando um pouco menos de um terço da cidade. Em quarto lugar, é o nosso tópico de hoje. Houve relatos de pessoas que afirmam ter visto alienígenas, e isso geralmente levaria os outros a pensarem que estão loucos. No entanto, se não fosse pela câmera de painel, ninguém acreditaria que um homem estava dirigindo por uma área isolada da Grã-Bretanha quando avistou algo incomum no horizonte. Conforme ele se aproximava, não podia acreditar no que seus olhos testemunhavam na alienígenas reais. Felizmente, o homem havia instalado recentemente uma câmera de painel, e ele conseguiu capturar essa incrível filmagem. Agora, a pergunta é, são mesmo alienígenas reais? Ou poderia haver outra explicação? Deixe seus comentários abaixo. Com isso dito, vamos continuar. No terceiro lugar, palhaço corre em direção ao carro. Se você tem fobia de palhaços ou coulofobia, sugiro que você faça algo relaxante, como tomar um banho de espuma ou qualquer coisa, exceto assistir a um vídeo com palhaços. Neste caso, uma família estava dirigindo por uma estrada em South Yorkshire, Reino Unido, no final da tarde. De repente, eles se depararam com algo que certamente faria você correr em direção ao banheiro mais próximo. Um indivíduo vestido com uma roupa de palhaço completa apareceu na frente do carro e acenou. No entanto, o palhaço não apenas acenou e deixou-os passar. Ele começou a correr em direção ao veículo com intenções desconhecidas. Diante dessa situação, o motorista fez o que qualquer pessoa sensata faria se temesse ser desmembrada no porão de alguém, e eles começaram a dirigir em direção ao palhaço, forçando-a a sair rapidamente do caminho. Este incidente foi apenas um dos muitos que ocorreram alguns anos atrás, quando as pessoas achavam hilário se vestir como palhaços assassinos e aterrorizar os outros, geralmente durante a noite. Para ser honesto, essa não é a coisa mais inteligente a se fazer quando se trata de confrontar várias toneladas de aço em movimento com carne e osso. No segundo lugar, queda de um pequeno avião na estrada. Acidentes de carro ocorrem nas estradas todos os dias, mas e quanto aos acidentes de avião? Eles são definitivamente menos comuns e você pode nem mesmo considerar que eles aconteçam. Felizmente, há imagens da câmera do painel que comprovam que eles realmente ocorrem. As imagens capturadas pela câmera do painel da polícia mostraram um pequeno monomotor de quatro lugares, um Rockwell Commander 112, caindo na estrada Kenny após colidir com uma árvore. Parecia que a presença da polícia foi intencional, pois uma emergência foi relatada pelo piloto. Eles estavam tentando realizar um pouso de emergência após enfrentarem problemas no motor, mas acabaram atingindo uma árvore durante a descida. Felizmente, o piloto Benedito e seu passageiro Gregory Guiné, ambos de Clearwater, não ficaram feridos no acidente. O piloto já estava enfrentando problemas no motor enquanto retornava ao Clearwater Airpark do aeroporto municipal de Zephyr Hills. Ao tentar pousar na estrada, a asa esquerda da aeronave atingiu uma árvore no canteiro central, fazendo com que o avião girasse e parasse em uma calçada. A estrada ficou bloqueada até que o avião pudesse ser removido, e os proprietários das propriedades próximas estavam preocupados com toda a situação, para dizer o mínimo. Em primeiro lugar, a captura de um cara pegando um pneu desgovernado. Existem diversas razões pelas quais um pneu pode voar de um carro, como uma falha na fixação adequada ou algum tipo de quebra. Embora seja raro, não é impossível que isso aconteça. Às vezes, vemos vídeos de pneus de caminhão voando pelas estradas, causando estragos por onde passam. Nesta situação, porém, algo um pouco diferente ocorreu. Um carro estava fazendo uma curva quando perdeu uma de suas rodas traseiras. O pneu saiu voando em meio ao tráfego e o carro parou no meio da estrada. No entanto, um homem teve a presença de espírito para correr atrás do pneu e conseguiu pegá-lo antes que atingisse o parabrisa de outro veículo. Felizmente, o incidente foi registrado pela câmera de painel desse veículo, o que não teria sido possível se o pneu tivesse estilhaçado o parabrisa. Não sabemos ao certo por que o pneu se soltou do veículo ou por que o motorista não saiu do carro para persegui-lo. Mas é uma sorte que esse bom samaritano tenha sido ágil e tenha chegado a tempo de salvar o D.4. As pessoas geralmente instalam câmeras de painel para se protegerem em caso de acidentes, mas como você pode ver, elas também são úteis em outras situações. Se você possui uma câmera de painel, compartilhe conosco alguma captura impressionante que você tenha registrado. Confira também outras coisas interessantes que estão aparecendo na tela. Até a próxima! E até o próximo vídeo!